No primeiro momento é este biquíni aqui, o Cortininha. Ele ganhou este nome porque aumenta e diminui de tamanho. Só que quando estamos no Brasil, as mulheres estão usando o Cortininha no tamanho mínimo. E ele já foi eleito o novo Cliental. Na verdade o modelo voltou repaginado, bem mais comportado, mas o charme continuou mesmo. Este é o Fio Dental, modelo Cortininha, que a pessoa pode estar diminuindo ou aumentando, com as laterais um pouco mais largas, que dá uma valorizada no quadril, deixa bonito. E com a amarração lateral. Atrás ele também é Cortininha, então a mulher que está usando pode deixar, como ela achar melhor. É, mas o modelo Fio Dental tem restrições, nem todas as mulheres podem usar. A moda existe, mas a pessoa tem que ter um bom senso. Então para usar, a mulher que ele vê se tem que ter o pão, se tem que ter um bumbum bonito. Outra peça que promete arrasar nesta temporada é o maiô, não aquele convencional. O nome dele é Engana Mamãe. Ele tem uma vantagem, para aquelas que tiverem uma barriguinha, ele disfarça a barriga. Então ele veste muito bem também, porque ele está mais gordinha.